Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode participar ligando 3307-3951 e 3307-3952. Agora presta atenção no recado que eu tenho pra você. O ano já começou faz tempo, até o carnaval já foi embora. Daqui a pouco estamos no meio do ano e você ainda não realizou o seu sonho de ter uma motor Honda. Com a sua Honda você economiza tempo no deslocamento e dinheiro com combustível. A hora é agora. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua Honda e mudar de vida. Olha só, CG150 Titan EX a partir de R$ 171 mensais, NXR 125 Bross ES a partir de R$ 167 mensais. Viu como é fácil? São parcelas que cabem no seu bolso e o melhor de tudo, você não paga juros. É muito importante comprar o seu consórcio com quem é especialista em moto. Não arrisque comprando de qualquer um por aí. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e conta com a credibilidade da marca Honda e entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser a sua. Tá aí ainda? Não perca tempo. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcio Alasma. São 11 horas e 30 minutos. Nós vamos trazer mais um caso de polícia que tem repercussão aqui na capital amazonense. Nove anos depois, um suspeito de estupro é finalmente preso pela polícia. Quem traz os detalhes agora que chegamos a 11 horas e 30 minutos, na tela do Agora é Tatiana Sobreira. Olá, Tatiana. Olá, Amaral. Olá, Márcia. Olá, telespectador do programa Agora. Sim, Amaral. Nós estamos na terceira seccional Leste, onde o 30º DIP cumpriu o mandado de busca contra Jefferson Machado da Costa, de 28 anos, que ele é acusado de um estupro a uma mulher na comunidade Santa Inês. Uma jovem aí de 20 anos foi estuprada na data de 2006 e ele preso até em 2010, quando foi cumprir regime semiaberto, depois de visitar a família no Natal, está foragido. Rafael Campos, titulado 30º DIP, vai conversar conosco. O delegado, como foi que a polícia fez para chegar até o Jefferson? Bem, ele estava foragido desde 2010, com o mandado de prisão expedido em 2011, e nós do 30º DIP, juntamente com a seccional, temos levantado todos os mandados de prisão em aberto que nós temos nessa área, específico do Jorge Teixeira, e tomamos conhecimento que ele estaria morando, teria retornado ao bairro, estaria morando na rua Agudão Roxo, o próprio Jorge Teixeira, e realizamos diligências, fomos até o local, a equipe de investigadores caiu em campo, na procura dele, e quando chegou na casa em que ele estaria morando, foram informados que ele tinha acabado de sair de casa e conseguiram localizá-lo na Avenida Mirra, em Via Pública. E isso aí ele já estava agindo como uma pessoa normal há 5 anos, né? Sim, ele disse que esqueceu de retornar ao compagem, teve esse lapso de memória, esqueceu completamente, não voltou para a cadeia e, segundo ele, vinha vivendo como um cidadão normal. É, Amaral, e olha, um detalhe, viu, Márcia? A gente sabe como é que eles são conhecidos dentro da penitenciária, que é Jack, né? E o Jack, a gente conversou com um dos Jacks, né? Que são os estupradores dentro da cadeia, a gente tentou conversar com ele e ele confirma que ele estuprou a menina. Vamos ouvir um trecho. Jefferson, o caso aconteceu em 2006, foi o teu primeiro estupro? Foi, senhora. Você estava alcoolizado, não é isso? Estava, senhora. E, segundo informações da polícia, você convidou a jovem para manter relações sexuais e ela não aceitou e você a forçou, é isso? Foi, senhora. E por que você fugiu da cadeia aí? Ficou com medo de voltar? É, exatamente, né? Que foi uma temporada que eu peguei, assim, para passar um final de semana com a minha família. Aí passou do horário de voltar. Uma pena, né? Cadeia agora, doutor? O que será feito de Jefferson? Ele vai ser submetido a um exame de corpo de delito e depois será encaminhado à cadeia pública, onde estará à disposição da justiça. A imprensa, ele afirma, mas para a polícia ele está meio corpo mole, né? Então, na época da prisão dele, ele chegou a ser preso em flagrante logo após o crime e, naquela oportunidade, ele confessou o crime. Ontem, quando a gente prendeu ele, ele disse que estava bêbado e que não se lembra do que aconteceu. Aparentemente, ele tem esse problema de memória, mas já deve ter se recordado do que aconteceu. Agora, o que será feito com ele? Ele vai ser encaminhado ao IML para fazer o exame de corpo de delito e, posteriormente, vai ser levado até a cadeia pública, onde ficará à disposição da justiça. Doutor Rafael, muito obrigada. Bom trabalho. Muito bem, Amaral e Massa. Eu retorno diretamente com vocês nos estúdios. Obrigado, Tatiana Sobreira. Informações de polícia, a prisão de um homem suspeito de estupro, o Jefferson, está aqui ele na tela, muito frio, muito tranquilo, confessou o crime, disse que forçou a relação sexual com uma pessoa que estava bebendo junto com ele e agora vai retornar à prisão, depois de uma desculpa esfarrapada. Diz que perdeu o horário, nas palavras dele, disse que perdeu o horário de voltar para o compás, depois de uma liberação de um fim de semana para passar com a família, perdeu o horário, aí deixou por isso mesmo, não vou mais voltar, esqueceu, Marcelo Asmar, que memória. Ah, eu acho que ele entrou num buraco negro no espaço-tempo e para ele o horário durou quatro anos. Ele, olha, cinco, para ser mais exato, nós estamos em 2015, ele saiu em 2010, cinco anos depois, ele alega que perdeu o horário, que horário, em que tempo no espaço esse homem dava para ficar cinco anos sumido e dizer agora que perdeu o horário, que horário esse relógio dele é um relógio de parede, viu, Amaral? O crime foi cometido nove anos atrás, você percebe que tem intervalos importantíssimos aí do trabalho de realização aí da própria polícia no que diz respeito à prisão dele, mas ele voltou a morar no mesmo endereço, houve denúncia mais uma vez, ele era considerado foragido, agora vai voltar a cumprir pena exatamente porque esqueceu. Dessa vez, ele volta porque esqueceu. São 11 horas e 35 minutos, vamos continuar falando sobre esse tipo de assunto. Ontem o programa Agora mostrou para você a denúncia contra um comerciante de Parintins. Ele era suspeito de cometer violência sexual contra uma criança de apenas 10 anos. O caso chamou a atenção da polícia e também da nossa equipe de reportagem, que acabou ouvindo todas as partes envolvidas. Para a gente entender melhor esse caso, vamos relembrar na reportagem do Tadeu de Souza e Isiel Pimentel na tela do Agora. Solta aí, diretor. O acusado é este homem, Juan Carlos Tapia, de 59 anos. Ele tem uma pequena loja na zona leste de Parintins. A vítima tem 10 anos. O pai da menina contou como tudo aconteceu. Ela vinha passando do colégio e aí ela chegou em casa já às 6 horas da tarde. O horário de ela sair é às 5 horas da tarde. Chegou já às 6 horas, eu chamei a atenção e ela me participou. Porque o peruano, o velho peruano, eu tinha agarrado ela, né? E tinha metido o dedo nas partes dela, né? Parte em cima dela, né? E tampou a boca dela e eu fui, peguei uma viatura, foi lá e os policiais prenderam ele, né? O comerciante nega a acusação. Mas eu em nenhum momento estupeço a menina, não toquei, que fala que eu toquei sua parte. Tem o testemunho que eu não fiz nada com ela. A ex-mulher de Juan Carlos, a peruana Márcia Velasque, foi ouvida ontem na delegacia local. E disse que viu o ex-marido molestar uma outra criança. Eu vi uma vez. Então, eu estava lá atrás da casa onde alugávamos. E quando eu entrei, eu vi ela na sala. Aliciando uma criança. Tocando as partes intimas de uma criança. A comunidade peruana em Parintir diz que o comerciante Juan Carlos Tapia está sendo vítima de uma armação da ex-esposa, que vive atualmente com o pai da suposta vítima do comerciante. Ainda na tarde de ontem, a senhora Leia de Oliveira Carvalho fez uma revelação na polícia que pode mudar o rumo das investigações. Logo depois da comercial Ferreira, ela pegou a garupa de um cidadão, né? A menor. A menor. E depois de uma meia hora, ela voltou chorando, passou a pé chorando, em frente à oficina. E eu estava sentada e parou na frente da lojinha do Juan. Porque, em hipótese nenhuma, o seu Juan não fechou a loja e, em muito menos, saiu da lojinha dele. Ele é inocente. O inquérito está sendo presidido pelo titular do terceiro DIP, delegado Bruno Fraga, que ainda não quis falar sobre o caso. Olha, é uma questão muito séria. É uma acusação seríssima, gravíssima, contra um comerciante. Fez muito bem a equipe do programa Agora, em Parintins, sob comando do Tadeu de Souza, nosso correspondente, de buscar todos os fatos, de ouvir todas as partes. Porque acaba que isso serve também de base para o inquérito policial. E, principalmente, ao ouvir todas as partes envolvidas, o delegado, que até então não queria falar sobre o assunto, passa a ter a construção dentro do inquérito por meio de argumentos. Pois bem, um desses argumentos acabou não se sustentando. Um desses argumentos caiu, falhou. E é sobre isso que o nosso correspondente, Tadeu de Souza, vai falar agora, ao vivo, por telefone com a gente. São 11 horas e 39 minutos, direto de Parintins. O meu bom dia para você e a sua equipe. Olá, Tadeu! Oi, Amaral, bom dia ainda a todos aí que estão acompanhando a gente. É o seguinte, Amaral, a polícia descobriu, através do segundo depoimento da acusada, melhor, da vítima, perdão, que ela teria sido induzida por uma pessoa a acusar o comerciante, Rui Carlos Tapia. Ele está ainda aqui... Um minutinho, Tadeu, eu não estou te escutando aqui no estúdio, e aí eu, dessa maneira, não vou conseguir entender o caso. Rapidinho, Tadeu. Ricardinho, melhora o retorno do Tadeu aqui, por gentileza, que a gente não está conseguindo ouvi-lo aqui no estúdio. Agora sim, Tadeu, por favor, prossiga. Desculpe interrompê-lo, é que o retorno está ruim aqui no estúdio. Sim, Amaral, nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de Parintins. O senhor Juan Carlos Tapia, peruano de 56 anos de idade, ele está ainda aqui na carteiragem da terceira delegacia interativa. Falta apenas a assinatura do juiz para que ele possa ser liberado, mas já foi descoberta a farsa. É o seguinte, a garota foi induzida por uma terceira pessoa a acusar o comerciante. Ela foi ouvir a primeira vez, fez exames e tal, e depois do segundo depoimento, com a presença do Conselho Tutelar, a garota acabou confessando que realmente ela não foi abusada, não foi molestada pelo senhor Juan Carlos Tapia. Esse depoimento que você mostrou aí, dessa senhora, dona Leia Oliveira Carvalho, ela foi decisiva, digamos assim, para esclarecer o caso. Nós agora há pouco, nós filmamos a residência. Na verdade, Amaral, pelo que está aparecendo, essa senhora que está aí no vídeo, a ex-esposa do comerciante, a senhora Marta Velasco, mais esse cidadão aí, o senhor José Soares, conhecido como Corujito, ele seria tentado, na verdade, ficar com as coisas do comerciante. Eles arrombaram a casa, arrombaram a loja, então vamos mostrar daqui a pouco no Agora Parintins, e amanhã aí no Agora, como ficou a casa do comerciante. Tudo quebrado, quebraram a geladeira, quebraram os poucos móveis que ele tinha e levaram toda a mercadoria que o mesmo tinha, que ele tinha uma lojinha, né, de vender coisas de bola, brinquedos, essas coisas, tudo foi levado, ela alegando que ele não pagava pensão e por isso, e usou o nome do juiz, usou o nome do delegado, meia-noite para poder arrombar e levar todos os pertences do senhor. Juan Carlos, tá, precisa sair na tela com a camisa, inclusive, do Fluminense. Ele tá muito feliz, a comunidade aqui, tem uma comunidade peruana, viu, Amaral? Tem muitos peruanos aqui em Parintins, e eu comecei agora com a liderança deles, e eles estão muito satisfeitos porque, ele disse, esse hordão foi para a penitenciária, e é claro, aí a gente deve até a eficiência da equipe do delegado Bruno Fraga, que segurou o caso, foi investigar, detalhou, como você bem falou, e acabou descobrindo toda a verdade. A gente vai mostrar mais detalhes amanhã, aí do Agora Parintins, e também aí no Agora de Manaus. Muito bem, Tadeu, parabéns à sua equipe por ter ido a fundo neste caso, e trazer pra gente em primeira mão essas informações importantes, como falei no início, antes de retomar o caso aqui, trata-se de uma acusação muito grave. Portanto, agora, nós temos outros acusados, Marcelo Asmar, nós temos outros suspeitos, aqueles que estavam no lado de acusadores, apontando o dedo, dizendo que o empresário tratava-se de um estuprador, de uma pessoa que molestava menores, que é essa senhora aqui, que é a ex-mulher dele, e o próprio pai da criança de apenas 10 anos, os dois agora podem responder criminalmente, porque segundo as informações do Tadeu, e aquilo que ele vai mostrar daqui a pouco no Agora Parintins, eles entraram na casa do empresário, entraram na casa do comerciante, fizeram uma limpa, levaram tudo, alegando que ele não pagava pensão. Esse não é o meio legal para se cobrar a pensão alimentícia. Amaral, a gente verifica aí pelo menos dois crimes gravíssimos que eles comentaram. Primeiro, o crime de roubo. Se eles realmente arrombaram a casa e entraram na casa, é um crime de roubo. Depredação do patrimônio privado, porque destruíram tudo, segundo o Tadeu de Souza, ele traz aí que eles acabaram com os bens do empresário, e mais um crime. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O Poder Judiciário, a Delegacia de Polícia, não está aí para servir de excusa para vinganças de brigas. Os delegados, junto com os investigadores, os policiais civis e militares, não estão aí para atender a resquício de vingança de ninguém. Muito menos de mulher aborrecida por causa de pensão alimentícia. Então, você olha só o que essa mulher fez. Olha o que ela fez. Ela promoveu uma denúncia falsa, fez com que o delegado fizesse um boletim de ocorrência, uma investigação criminal, a partir de informações forjadas, e promoveu ainda o envolvimento do Poder Judiciário, porque para liberar o empresário que está preso, precisa da atuação do juiz. Então, veja você, eu preciso avisar isso para você que está aí do outro lado, que acha que chegar lá na delegacia, dizendo, eu vou me vingar de ti, eu vou te botar na polícia, aí chega lá na delegacia, forja um boletim de ocorrência, vai responder por denunciação caluniosa. Ah, o que é isso aí que a massa está inventando? Estou inventando nada. Quem inventou foi o legislador. Massinha, deixa eu aproveitar seu comentário, que é muito pertinente, para lembrar que tem a figura de uma terceira pessoa, e esse é aquele que corrompeu a menor. Esse também a gente não pode esquecer. E ainda vai responder por corrupção de menores. Veja você aí, e ela também, Amaral, porque envolveu também e também corrompeu a menor. A menor, o caboclo que pegou a menor e levou na moto, vai responder também, e agora o inquérito policial vai virar o jogo. vai deixar de investigar o empresário, para saber se ele realmente é o autor de um aliciamento, ou de um estupro, para investigar uma quadrilha. A gente vê aí a mulher envolvida, esse outro aí, que é o pai da menor, que também tinha que questionar a situação, e o outro aí, um trio, um trio de criminosos, por causa de uma pensão alimentícia, que o juiz da localidade tem, claro, a autoridade para poder executar o empresário, e pegar o valor do dinheiro, que cabe a pensão alimentícia, e não promover irresponsavelmente, como a esposa dele fez, a ex-esposa dele fez, toda uma máquina judicial e policial, para fazer uma vingancinha. Ah, faça-me o favor, agora o delegado da Lada de Parintins, vai ter que promover um inquérito policial, e ir investigando esse trio criminoso, porque não fique achando você, que não comete crime, porque está devendo pensão, ninguém tem esse direito, de fazer, de roubar bens, de arrombar a propriedade privada, de envolver uma menor, no esquema aí, forjado e mentiroso, e achar que vai ficar impune, e ileso a isso tudo não, Amaral. Agora, os criminosos, são esses três aí, e a polícia vai achar a autoria do terceiro. Amaral. A parte boa de tudo isso, Marcia Lasma, e essa eu quero resgatar, e fazer questão de resgatar, é que o Tadeu de Souza, trouxe uma informação muito importante, que a comunidade peruana, em Parintins, está ligada no programa, da comunidade, e eu acredito que a partir de agora, mais ainda. Então, Marcia Lasma, te posiciona aí, que você vai ter que mandar, aquele alô especial, para Los Hermanos, que esse aqui é do Amparintins. Los Hermanos, besitos, 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 decoraciones. Está certo, Amaral? Está ótimo. É assim que o Amaral, é que é fluido, dito espanhol, é Amaral? Está ótimo. Besitos em formato, decoraciones, explosões, explosões, muitas explosões, aqui no nosso estúdio, para você, Amaral. São 11 horas e 47 minutos, Colônia Peruana, em Parintins, acompanhando o programa da comunidade. Olha, eu fico muito feliz, que o caso tenha tido uma conclusão, porque, olha, é muito sério, você acusar alguém de estupro, é seríssimo, é uma acusação séria, se esse, se esse, comerciante, vai parar numa penitenciária, numa unidade prisional, você não imagina, o tipo de retaliação, que ele pode sofrer, ainda mais sendo inocente, é uma questão séria, ainda bem, que a polícia teve cautela, aliás, a polícia sempre tem muita cautela, quando o caso envolve, esse tipo de acusação. Parabéns ao trabalho, do delegado de Parintins, e a toda a sua equipe. São 11 horas e 47 minutos, o assunto agora, é comunidade. Tatiana Sobreira, vai trazer informações, direto do União da Vitória, na tela do Agora, a denúncia do telespectador. Olá Tatiana. Olá Márcia, olá telespectador do programa Agora, muito bem-vindo. Sim Márcia, nós estamos na zona norte de Manaus, um dos lugares mais antigos da cidade, o conhecido aí, Ponte da Bolívia, e também o bairro do Tarumã. Aqui onde nós estamos, precisamente, é na rua 12, de uma comunidade conhecida como União da Vitória. Os problemas não somente no Tarumã, que é no bairro Tarumã, que acontece, que é comum, recorrente, nessa época do ano. Chuva, buraco, falta de infraestrutura, e somente se agravam. Aqui nesse ponto onde nós estamos, o que a gente percebe é o seguinte, segundo a informação dos moradores, eles já tiveram que aterrar. A situação aqui nesse ponto, era pior. Tanto morador de um lado, quanto do outro, sofrem com alagamentos. Esta senhora, que está aqui conosco, já está há um ano morando no local, e investiu o que tinha, e o que não tinha, para poder manter a casa dela segura, a senhora já passou por isso, alagou tudo, destruiu tudo. Foi, não chegou a destruir tudo, mas alagou, e eu tive um prejuízo, aliás, estou tendo, estou gastando, estou gastando, ainda está gastando, estou gastando, mas... seu comércio aqui, que a senhora investiu, a senhora ainda não viu, nenhuma obra passando no local? Não, nenhuma, nenhuma, situação, você está vendo aí, olha só, vieram colocar o poste, já tem quase dois meses, e até agora nada, à noite a gente não consegue dormir, queda de energia, ventilador, ar-condicionado, nem pensar, eu até vendi o meu. É difícil, isso, então eu cheguei aqui, eu vi o sofrimento das pessoas, eu fiquei até assustada, que eu nunca tinha passado por isso, aí, é crítica a situação, eram as pessoas correndo, com os baldes, tirando água de casa, mas a gente, a esperança é a última que morre, né? É, e esperança também, obrigada senhora, esperança de dona Daniele, dona Daniele procurou o nosso programa, Doniele já faz tratamento de câncer, ela era portadora de câncer de mama, há três anos é moradora aqui da rua, e conduída com a situação, da sua própria família, e das famílias que estão aqui, a senhora decidiu procurar o programa, para ver se consegue resolver, né dona Daniele? Isso, porque eu já estou cansada, né? E, assim, a gente já não tem muito com o que gastar, ainda tem que comprar barro, para aterrar a casa, para fazer... A sua casa é essa aqui, né? Essa casa que a senhora disse que teve que aterrar. Isso, ainda estou gastando, né? Ainda estamos gastando ainda, é, assim, como vocês podem ver, né? Volta, quando chove, é, se que a água da chuva volta, volta pelo bueiro, e... E que fica bem em frente da sua casa? Isso, fica bem em frente da minha casa, está quebrado porque, porque foi o pessoal da água da Amazonas mesmo, que quebraram, levantaram aí, aí deixaram, só que aí caiu e quebrou, tá aí como vocês estão vendo, né? Tanto de um lado, quanto do outro, né? E eu vejo que também do outro lado, bueiro daqui do outro lado, também passa pela mesma situação. Isso, pela mesma situação. Aí a gente não sabe também se está entupido o bueiro daqui de baixo também, daqui já fomos nós também que fizemos, daqui nós nos reunimos também para fazer, porque quebrou, esse tampão aqui quebrou. Esse tampão onde nós estamos em cima aqui, que a senhora diz, esse de acimentado aqui, vocês concretaram aqui o local para poder as pessoas passarem aqui nesse trecho? Isso, fomos nós mesmos. A própria comunidade que toma ação para poder resolver aqui o problema da Rua 12? Isso, pode ver como as casas assim são altas, né? Mas mesmo assim ainda entra água. Há quantos anos a senhora mora? Três anos e nunca viu nada passar aqui? Não, nada, 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 só agora que a gente ficou até um pouco alegre, né? Devido à energia, porque colocaram o poste, né? Mas como a vizinha falou, que até agora nada também de regularizar. Mas a conta está chegando? Não, ainda não começou a chegar? Não, nós solicitamos, mas até agora nada, porque é perigoso também, né? Dona Daniela, mais ou menos umas 50 famílias moram aqui? Nesse trecho? Eu creio que mais. Mais do que isso, né? É, porque ainda tem mais casa para lá também. Tá certo, vamos fazer o seguinte, Dona Daniela vai ficar aqui conosco, a gente vai fazer o seguinte, Márcia, na nossa próxima entrada, a gente vai até o lado de lá, para conhecer também o que passam aquelas pessoas que vivem próximo ao Igarapé, lá no fundo. Mas você não saia daí, porque você sabe, né? O telefone sempre na tela, chamando a comunidade, a gente chega para tentar solucionar. Retorno contigo diretamente dos estúdios, Márcia. Obrigada, Tatiana Sobreira. Sabe o que me deixa mais revoltada, Amaral? Eu tenho certeza que essa revolta vai ser dividida com quem está em casa, é a Dona Daniele, em vez de se preocupar, em vez de, a única preocupação dela, ser o tratamento dela e a cura dela, ter que ir para a rua, para pleitear qualidade de vida e pleitear infraestrutura. Olha que ponto que chega a falta de dignidade do ser humano. A Daniele está pleiteando infraestrutura lá no União da Vitória, enquanto que a única preocupação dela, se ela tivesse realmente toda essa condição de infraestrutura já adequada, a preocupação dela deveria ser só se tratar. Veja você como é que é a situação dos moradores lá do União da Vitória, Amaral. Não é de hoje que a gente mostra a situação precária de infraestrutura no União da Vitória. A situação é pior em uma área de ocupação irregular que fica na beira do Igarapé da Bolívia. E daqui a pouco a Tatiana Sobreira vai mostrar em detalhes para a gente. É uma situação que precisa mudar porque já faz tempo. Olha, mas já faz tempo que a gente bate nessa teca, dizendo dessa situação, relatando o problema do morador. Morador que está cobrando, cobrando, cobrando. E a equipe da Seminf, ao meu ver, a equipe da Seminf está mais ou menos igual o meu amigo Franklin hoje aqui. Sentado, apreciando a paisagem, assistindo o programa da comunidade. Tem que levantar, porque daqui a pouco ele vai levantar e vai trabalhar. E eu espero que a mesma coisa aconteça. Já foi, né? Estava fazendo o quê? Fiz duas matérias aí. Você vai acompanhar daqui a pouco no Jornal em Tempo. Muito bem, fez até chamada. As imagens são do Maurílio Schwarzenegger. E aqui, quem está nessa outra câmera, está chegando agora, se inspirando na minha amiga Nívia Salgado. É a Micheline da Silva. Que é a Micheline Silva, que a gente vai chamar ela não de Micheline, porque senão parece Marceline. Vamos chamar de Micha Silva. Está gostando do trabalho? Seja muito bem-vinda. Tá bom? Vamos ficar aqui nessa câmera, porque já vem a Marcia Lasmar trazendo uma dica para você que nos acompanha aí do outro lado. Marcinha. Amaral, deixa comigo que eu quero falar com você que está aí do outro lado de casa. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos, que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz, porque age das camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele. E assim, transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede Drogarias Angélica ou Farmabem. Eu disse Drogarias Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade, diva e conforma. Avaral, volto contigo. 11h55, intervalo rapidinho para a senhora que está aí do outro lado ver como é que está o arroz, checar se o feijão não está queimando e aquela carne assada de panela também. Fique de olho na cozinha. Daqui a pouco a senhora volta para acompanhar mais um bloco do programa. Agora, o programa da comunidade que tem sempre muito prazer com a sua companhia. 11h56, a gente volta já.